Não existe adoração sem amor Eu entendi o Senhor, a Tua glória E viverei o verdadeiro amor Quando eu estender a mão Quando eu tiver compaixão E me importar um pouco mais com meu irmão Pois adorar também é ter compaixão E me importar um pouco mais com meu irmão